A quarta temporada de The Boys chegou ao Prime Video, mas essa temporada começa não no final da terceira temporada, mas sim no final da primeira temporada de Gen V, o derivado universitário de The Boys. E neste vídeo aqui eu vou listar nove pontos cruciais de Gen V que vocês precisam saber antes de começar a assistir a nova temporada de The Boys. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é um resumão de nove pontos importantes de Gen V, aquele derivado universitário de The Boys que vocês precisam saber antes de ver os novos episódios da série principal deste universo. A série estrelada por Billy Bruto, Homelander e tudo mais. Antes de começar a falar sobre isso, tem que pensar que tem spoiler de Gen V aqui, então se você ainda quer assistir esse derivado, assiste até antes de assistir The Boys porque os eventos são cronologicamente sincronizados aí. Gen V saiu antes com coisas que acontecem que vão ser importantes para esses novos episódios de The Boys. Personagens de The Boys aparecem inclusive no final de Gen V com uma participação até que bem crucial e enigmática aí. E mas se você não quer ver essa série, esse spin-off, fica aqui nesse vídeo que eu vou listar tudo o que vocês precisam saber. Começando com o verdadeiro poder de Victoria Newman, uma das principais personagens de The Boys, uma daquelas que surgiu bem de canto assim e foi ganhando importância ao longo do tempo. Em Gen V descobrimos qual que é o verdadeiro poder dela porque a gente tinha visto ela explodindo cabeça à torta direita aí, mas a gente não sabia como ela fazia isso, né? E aqui em Gen V a gente descobre que ela é uma manipuladora de sangue, ou seja, ela explodir as cabeças manipulando o sangue da pessoa até a cabeça explodir. Esse é o mesmo poder inclusive da protagonista de Gen V, que é a Marie Monroe. E o ponto crucial de Gen V que interfere diretamente no futuro de The Boys de forma muito grande é o vírus da Vought. E nessa aqui a gente já pode falar do ponto 2 e do ponto 3, o vírus da Vought e a floresta. Nas instalações da Universidade de Godoken, que é onde se passa Gen V, a Vought tinha uma sala secreta, um laboratório que era chamado de A Floresta e eles levavam alguns dos alunos para conduzir experimentos dos mais cruéis possíveis, para mutilar e tudo mais, torturar, né? Arrancar sangue, fazer diversos experimentos para criar um antídoto que fizesse com que os subs fossem obedientes aos executivos da Vought, executivos humanos da Vought, né? A gente está vendo o Homelander, por exemplo, completamente fora de controle, ninguém consegue contê-lo e eles estavam desenvolvendo um antídoto para conseguir fazer com que ele se tornasse meio que um zumbizão, um robozão obediente aí. Mas em paralelo a isso nós temos aqui o ponto 3, que é o outro vírus, um vírus mortal para super-heróis, que foi um experimento que a Dean Chet, que é a reitora da Universidade de Godoken, outra humana, começou a conduzir ali de forma secreta, sem contar para os executivos da Vought. Esse vírus, ele se mostrou bastante eficiente, começou a corroer os heróis ali, matar eles de uma forma extremamente grotesca e rápida, e agora ele está no mundo de The Boys, tá bom? Então esse vírus é a principal arma agora que a gente pode enxergar para derrotar o Homelander. A Dean Chet, ela acaba morrendo no final da série, e esse vírus foi desenvolvido pelo personagem do Marco Pigoss, em Gen V, que era ali o cientista. Então nós temos a floresta, que é um local ali em Godoken, que a Vought usa para fazer experimentos em heróis, enquanto ela tenta criar um antídoto para fazer com que eles sejam obedientes, e nós temos esse vírus extremamente mortal, que agora surge como a arma principal para derrotar o Homelander. Ponto 4. Victoria Newman tem o vírus. Ela pegou o último exemplar desse vírus das mãos do Dr. Cardoza, que é o personagem do Marco Pigossi. Ela fez questão de saber, de perguntar para ele ali se só tinha aquele vidro, se era só ele que sabia fazer, e depois que ele respondeu tudo de forma positiva para ela, sendo completamente inocente, ela foi lá e fez o que? Explodiu a cabeça dele e ficou com o último frasquinho ali que ela pôde encontrar desse vírus. Então ela, além de ter uma habilidade extremamente poderosa, além de ser candidata a vice-presidência dos Estados Unidos, então ganhando cada vez mais influência, agora tem um vírus que pode matar o Homelander. Ponto 5. Homelander apareceu. No final de Gen V, começou a ter um motim. Alguns heróis ali se revoltaram e começaram a matar humanos com essa noção supremacista de que só os mais fortes sobrevivem. Então começou uma chacina lá na Universidade de Godoken e alguns heróis, os heróis de verdade aqui dessa universidade, liderados pela Marie Monroe, que é essa personagem principal da série, começaram a enfrentar esses sups malucos, né, que estavam massacrando diversos humanos e também matando outros heróis que tentavam impedir esse massacre. E nesse momento chega o Homelander. A Marie Monroe, ela olha para ele assim, tipo, finalmente, agora vai acabar tudo. Ele olha para ela e fala, que tipo de animal é você que luta contra a sua própria espécie? Então, Homelander ficou do lado dos caras que estavam massacrando os humanos. Só que, para todos os efeitos, na mídia, né, eles não fizeram isso. Acabou o ataque ali, foi tudo controlado. E os heróis que estavam tentando impedir o massacre, que foram responsabilizados na mídia por esse massacre. Então, eles foram os culpados do massacre, enquanto o Homelander e os personagens que estavam matando todo mundo ali, saíram como os bonzinhos da situação. Porque, é claro, que o Homelander não só ficou do lado dos supremacistas, como acolheu eles. E agora, a gente chega no ponto 6. Os Guardiões de Godoken incriminados. O grupo liderado por Marie Monroe, que estava tentando proteger os humanos e parar o massacre, é incriminado após o fim do motim. A Vot cria uma narrativa para encobrir as atividades escusas e expõe os mocinhos como se fossem os vilões e também fazem de tudo para não deixar que nada sobre a floresta vaze. E o ponto 7 é que agora os sete, né, de The Boys aqui... E o ponto 7 é que nós temos novos recrutas que podem integrar os sete em The Boys, que são a Kate e o Sam. A Kate, ela tem um poder de induzir as pessoas, então ela consegue controlar a vontade das pessoas aí. E o Sam, ele tem super força e ele é pirado da cabeça, então muito provavelmente ele será o novo Black Noir, porque ele é completamente maluco e tem os poderes parecidos ali. Esses dois é que estavam massacrando uma porrada de humanos e eles foram acolhidos pelo Homelander, então eles já estão dentro da Vot e podem acabar aparecendo aí dentro do set. A gente tem uma formação do set que saiu em fotos com o Black Noir, o Black Noir tinha morrido na temporada anterior, mas nós temos só seis heróis. Então eu acredito que a sétima heroína vai ser a Kate, essa personagem de Gen V, e o Black Noir é o Sam, ou seja, esses dois já fazem parte do set, na minha opinião. Ponto 8, Billy Bruto aparece, o Butcher ele chega do nada no final, fazendo o quê? Procurando um resquício desse vírus, porque ele precisa realmente de uma arma que possa matar o Homelander para ele fazer isso o quanto antes. Então a gente sabe que os The Boys, eles já sabem da existência desse vírus mortal para super-heróis e eles estão caçando isso para poder finalmente tirar o Homelander de jogada. E o ponto 9, o ponto final aqui, é que os heróis de Godolken agora estão presos, eles foram incriminados e foram jogados em uma jaula também, provavelmente na floresta ou em outra instalação ali. Neste cenário, eu imagino que o próprio Butcher pode acabar encontrando eles enquanto ele busca os vírus e trazendo estes heróis, os personagens de Gen V, que tem poderes bastante apelões para os The Boys, para o grupo que caça esses super-heróis, então seria também uma força considerável. Ainda não vi os episódios da nova temporada do The Boys, né? Então se inscrevam aqui no canal se vocês gostaram dessa listinha de 9 pontos, são os 9 pontos mais importantes desse derivado aí que vocês precisam saber antes de ver a quarta temporada da principal, ou de uma das principais séries do Prime Video. Se você gostou, se inscreve no canal porque a gente vai fazer também análises semanais dos episódios de The Boys e já nesta sexta-feira tem sobre os três primeiros episódios. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!